CAPÍTULO IV DA REPACTUAÇÃO E REAJUSTE Repactuação Artigo 12. Será admitida a repactuação de preços dos serviços continuados sob regime de mão de obra exclusiva, com vistas à adequação ao preço de mercado, desde que Inciso I. Seja observado o interregno mínimo de um ano das datas dos orçamentos para os quais a proposta a se referir, é Inciso II. Seja demonstrada de forma analítica a variação dos componentes dos custos do contrato, devidamente justificada. REAJUSTE Artigo 13. O reajuste em sentido estrito, espécie de reajuste nos contratos de serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra, consiste na aplicação de índice de correção monetária estabelecido no contrato, que retratará a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais. § 1º. É admitida a estipulação de reajuste em sentido estrito nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano, desde que não haja regime de dedicação exclusiva de mão de obra. § 2º. Nas hipóteses em que o valor dos contratos de serviços continuados seja preponderantemente formado pelos custos dos insumos, poderá ser adotado o reajuste de que trata este artigo. § 1º. Nas hipóteses em que o valor dos contratos de serviços continuados se contratos de serviços no contrato. § 2º. Nas hipóteses em que o valor dos contratos de serviços no contrato.